E ainda falando sobre dinheiro e economia, os moradores de Rio Preto começaram o ano tendo de encarar aumentos de preços. Vamos ver? O Estacione Digital, conhecido como Área Azul, teve aumento de 16,6% na tarifa a partir desse ano. O valor da hora passa de R$ 3,00 para R$ 3,50. A compra mínima é de duas horas, no valor de R$ 7,00. Pelo aplicativo, o condutor pode utilizar apenas uma hora e guardar o saldo restante para outra ocasião. O reajuste impacta ainda a tarifa de pós-utilização. O valor da permanência máxima permitida para a região da vaga é multiplicado em três vezes, ou seja, no centro, a permanência máxima é de duas horas e cada hora a mais custará R$ 3,50, totalizando em R$ 7,00. Esse valor é multiplicado por três vezes, resultando na tarifa de pós-utilização de R$ 21,00. Por conta do feriado, do ano novo e do ponto facultativo hoje, a utilização tarifada das vagas só será retomada amanhã, quarta-feira. Outro reajuste foi na tarifa do transporte público, que começou a valer hoje. A cobrança comum paga pelo usuário do transporte público de Rio Preto, por meio do cartão, foi para R$ 5,00. Para o pagamento em dinheiro direto no veículo, a tarifa será de R$ 5,50. Essa diferença foi mantida como forma de desestimular o uso do papel moeda e, com isso, dar mais segurança aos passageiros e ao motorista. O reajuste foi autorizado após análise da Secretaria de Trânsito e Transportes de Rio Preto.